O estudante de filosofia Cleiton Tomás de Souza, conhecido como Alf, desapareceu no dia 6 de fevereiro de 2020, em Jumpessoa. Alf era natural de Arco Verde, no interior de Pernambuco, mas morava na capital paraibana desde 2014, quando foi aprovado no curso de filosofia na Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Conhecido por integrar movimentos estudantis, Alf reivindicava a universidade como um espaço público, popular e cultural, exigindo mudanças na política de segurança da UFPB. Desde 2016, o estudante relatava perseguições por parte de seguranças da faculdade e as denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público Federal. Na época do desaparecimento, ele aguardava ser ouvido pelo MPF sobre um procedimento que foi aberto em setembro de 2019. Mas o depoimento dele nunca foi colhido, uma vez que no dia 8 de fevereiro, dois dias depois do sumiço, o corpo do estudante foi encontrado com marcas de tiro em uma mata às margens de uma estrada no bairro de Gramami, em Jumpessoa. Inicialmente, os familiares e amigos de Alf suspeitaram que a morte dele poderiam estar ligadas às denúncias do estudante. E por mais de um ano, o caso foi investigado pela polícia, sem que novos fatos sobre as suspeitas de homicídio fossem divulgados. A reviravolta no caso de Alf aconteceu em junho de 2021, mas as informações só se tornaram públicas em outubro. A Justiça da Paraíba determinou a prisão preventiva de duas pessoas, Selena Samara Gomes da Silva, que teria um relacionamento amoroso com Alf, e Abraão Avelino da Fonseca, que seria amigo da vítima. De acordo com a decisão judicial, a polícia encontrou provas periciais e com base em depoimentos coletados de que Alf teria sido morto por ter se relacionado com Selena, que também tinha uma relação com Abraão. A polícia concluiu que Selena e Abraão mataram o jovem e descartaram o corpo na estrada, tendo usado o carro de Selena para cometer o crime. O veículo foi encontrado abandonado próximo à casa de Selena, dez dias depois do crime, e estava com vestígios de sangue no porta-malas. Poucos dias depois do corpo de Alf ser encontrado, amigos dele relataram também o desaparecimento de Selena, mas ninguém chegou a desconfiar que ela poderia estar envolvida com o crime. Em setembro de 2021, ainda com o desfecho sem tecido divulgado, as defesas dos dois acusados tentaram derrubar o período de prisão preventiva, mas a Justiça negou e marcou a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de novembro. Até o dia 14 de outubro de 2021, Selena e Abraão permaneciam foragidos da Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri